E aí gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer dicas bem valiosas pra vocês que querem ter os seus cachos mais definidos, por mais tempo Porque assim gente, eu vejo muita gente me perguntando E aí cara, qual creme que tu usa aí que deixa teu cabelo assim, baixadinho por mais tempo? E eu quero deixar bem claro nesse vídeo gente, que pro seu cabelo ter definição, pro seu cabelo ter muitos dias de DIF O finalizador não é a única coisa que você precisa ter, tá bom? Existem outros cuidados pra manter a definição dos seus cachos por mais tempo Então se você ficou curiosa pra saber que dicas são essas, cuidados são esses que eu tenho É só continuar assistindo o vídeo Irei dar 4 diquinhas aqui nesse vídeo, tá? Vou começar aqui com o finalizador Sempre digo que você precisa conhecer o seu cabelo Seu cabelo gosta de mais óleo, se seu cabelo gosta mais de hidratação Como ele irá reagir a cremes mais pesados, sabe? A cremes mais leves Então esse é o seu cabelo, saiba que produto que ele mais gosta O meu, por exemplo, ele gosta muito de produtos hidratantes, de cremes hidratantes E quando eu uso um creme mais oleoso, mais pesadinho, ele fica muito pesado Os dias seguintes são péssimos Eu vou dar dicas de alguns produtos que eu já usei, que deram muito certo com o meu cabelo Por exemplo, esse cremezinho aqui, ele não tem aquela consistência alta Esse aqui da Ceramidas também não tem a consistência alta Mas são dois produtos que deixam o meu cabelo extremamente bonito Uma coisa que esses produtos têm em comum é o fato de eles darem muito brilho no meu cabelo Principalmente o Seda Esse daqui é o da 3CM Por incrível que pareça, aqui diz que é mais nutrição Mas ele não pesa nada no meu cabelo Ele dá um efeito bem legal e eu gosto bastante dele Geralmente eu misturo ele com um creme mais consistente E um produto que eu sei que vai deixar os meus cachos mais firmes Por exemplo, esse aqui, ó Esse aqui eu tô usando bastante, vocês estão acompanhando aí os vídeos no canal E eu sempre misturo um outro creme com ele Ele dá um efeito muito legal no meu cabelo Ele deixa o meu cabelo mais firme, sabe? Os cachos mais formados Antes vocês pegam, isso aqui é uma máscara de hidratação Mas é uma máscara leve e que deu super certo como finalizador Outros produtos que são bem levinhos e que dão super certo no meu cabelo São os produtos da Scala E sempre finalizei com essas máscaras de tratamento que dão super certo no meu cabelo Essa aqui, ela é maravilhosa E esse aqui, ele é um pouquinho mais pesado do que esse Esse aqui é o de coco Mas também dá um efeito muito legal no meu cabelo Pra não falar só de creme, gente Também trouxe essa gelatina aqui, ó Que recentemente eu fiz a resenha dela Nunca tinha testado ela com um finalizador Ela deixou meu cabelo muito bonito Se vocês ainda não assistiram essa resenha, assistam Que ela tá muito legal Então, gente, esses aqui são alguns dos finalizadores que eu uso bastante, tá bom? Saindo dessa parte de finalizadores Já vou logo pra finalização Que é a técnica que você vai usar pra finalizar o seu cabelo Eu costumo dizer que essa parte também é essencial Pra você ter bons resultados, né? O resultado que você deseja Existem vários tipos de finalizações, gente Eu já fiz várias finalizações aqui no canal Tem a finalização Rick Shake A sequinha da Esté A pulca que eu liberei ontem no canal Entre outras aí, eu vou deixar aqui tudo linkado pra vocês E a finalização que eu uso Que é a fitagem estruturada É a finalização que mais dá resultado bom Pro meu tipo de cabelo É legal que você teste finalizações Que você conheça o seu cabelo Como eu já disse antes Então vale a pena você testar várias finalizações Eu sempre tô testando O meu cabelo tá no segundo day after da finalização da pulca Eu já consegui tirar várias conclusões da finalização E quando eu quero um cabelo, por exemplo Ela deu mais volume no meu cabelo Ela deixou meu cabelo mais leve Então quando eu quiser esse efeito Eu já sei que finalização eu vou fazer Se eu quero uma finalização que me dê muitos day afters Mais do que a fitagem estruturada Eu já faço a finalização da Esté Que é uma finalização sequinha Que deixa o cabelo extremamente bonito Firme Enfim, eu não vou falar muitos detalhes Porque já tem vídeos completos sobre essas finalizações A próxima dica é uma dica focada no day after Se você quer ter bons day afters Você vai ter que cuidar do seu cabelo Quando eu quero ter bons resultados no dia seguinte Eu durmo com a touca de cetim Eu tenho um tecido de fronha Mas eu não uso Eu prefiro a touca de cetim Porque me dá resultados melhores Tem muitas meninas que gostam da fronha de cetim Isso é uma questão de gosto Novamente falando É a questão de você conhecer o seu cabelo Então a touca que eu uso é essa aqui Essa touquinha que eu recebi da loja meu foar E ela é muito fofa Porque você pode usar desse lado E também desse lado Eu uso isso aqui já há um tempinho A que eu tinha antes dela Era uma touca que eu mesma tinha feito Então esse é um cuidado muito importante Que você precisa ter Para você preservar os seus cachos Ter ele bonitinho aí por mais dias Para finalizar A dica final é Revitalização A revitalização salva o nosso dia seguinte Mas uma coisa que é muito importante nessa etapa É saiba que produtos você usar no dia seguinte Porque dependendo do produto que você usar Pode deixar seu cabelo de um jeito que você não queira Escolha produtos que dê certo no day after Na revitalização Por exemplo Produtos que dão muito certo para mim São produtos levinhos Geralmente eu pego produtinho Misturo com um pouco de água Vou passando assim nas partes que estão mais frisadas E vou amassando aqui o cabelo Para os cachinhos ficarem mais formados Eu uso esse aqui bastante para revitalizar meu cabelo Uso esse aqui da Seda também bastante Porque como é um produto que dá muito brilho no meu cabelo Quando eu estou no segundo day after Que meu cabelo já está mais opaco Eu uso ele e o brilho volta Então eu gosto muito de usar esse aqui E também tem os da Scala Esse aqui também eu gosto de usar Misturo com um pouquinho de água Mas para mostrar para vocês Que a gente precisa tomar muito cuidado Com os produtos que a gente usa Teve um belo dia Que eu até gravei aqui para vocês 7 dias de rotina capilar Eu usei esse produtinho daqui da Scala Para revitalizar meu cabelo Sem água Eu usei só o produto Para ser um produto leve Eu usei ele direto no meu cabelo E meu cabelo não ficou legal Esse aqui eu ainda não tinha testado No dia seguinte Eu achava que dava certo Mas não deu Então gente Essas foram as 4 dicas Eu espero muito que vocês tenham gostado E se você tiver mais dicas aí De cuidados com o cabelo Me deixa aqui nos comentários Um beijão para vocês Tchau E até amanhã E aí E aí Tchau, tchau.